Então vamos lá né galera, com essa tela aqui depois de trocar um milhão de cristal aqui Vamos subir né o próximo R5 Que depois de pensar bastante, cara, eu vou ter que comprar uma promessa Que eu fiz pro Brunão né, o Brunão, quem não sabe, do XK9, do canal Xnerd Eu falei pra ele que ia upar um defensor R5 pra ele E falei que ia ser o primeiro, tipo quando eu tava lá ainda, ia ser a Morningstar Eu ia colocar a Morningstar R5 e ia colocá-la na defesa Mas acabou que eu deu vontade de upar magia, eu upei a magia e ficou a magia E ele já falou né, ele falou que ia ter uma Morning, agora não tem uma Morning Eu já tava pensando né, que ia colocar em tal 9, não sei o que, não sei o que Beleza, depois que eu parei de jogar, voltei, tirei o Korg, dupliquei o Korg, coloquei R4 Falei pro Brunão, não Brunão, então beleza, como eu não te deu a Morning Eu vou te dar um Korg R5 Ah né, que meu Korg não vale, ah né que só faz merda com essa conta Cara, é um argumento que o DBA usa Eu tenho, eu posso e eu quero Vai o Korgzinho R5, tem um prestígio alto quando tá com nível bem alto E cara, eu acho legal o Korg, ele R4 Dá pra brincar um pouco e vai servir bastante na defesa Tô com bastante ISO vermelho também Então já dá uma ajuda pra subir Mas vai acabar, não sei nem se vai dar o ouro pra subir ele tudo Mas vamos tentar aí Porque Eu acabo que gosto muito do Korg, cara Ele é um campeão legal de jogar E vai servir na defesa Da hora que eu voltar, bom, não sei se na hora que eu voltar pra ele vai servir na defesa ainda Mas É imune a sangramento É um campeão G Pô, é, não vai ter muita utilidade no Variante 2 Mas dá pra tentar alguma coisa ali Então Então aí né, acabamos com o ouro Até esse tempo eu tava cheio de ouro Nossa senhora, cara Mas eu tava com muito ouro Agora não tem mais quase nada E É isso aí né, cara Vai faltar aqui Coisa Vamos pegar então de roxo mesmo 59 60 E 5 Tá aí Korg R5 Chegou lá Tipo, foi longe do Barba ainda né, cara O Barba tem 12900 Ele tem 12100 Tá aí ó Korgzinho nível 50 ainda tá Nível bem chinelão Mas Eu pretendo colocar mais pedra nele Colocar bastante pedra na verdade Ah O Pô 2K de avaliação Segundo R5 Fazer um testezinho aqui né Aproveitar já que começamos o vídeo Vamos fazer um teste aqui na RDL Do Korg Vou fazer um review dele Ninguém na verdade faz review de Korg né Porque o Korg não é um atacante muito bom né Dá pra usar no ataque Dá Mas não é aquele herói que vai fazer diferença na sua conta na parte do ataque Ele é utilidade e defesa Então Eu P ele mais pra defesa Por enquanto eu não vou usar né Porque azale que tá com nível bem baixo Então Não vai fazer tanta diferença Mas tá aí ó Deixa eu colocar Ai seis K de empolgação do público pra ver Quanto que vai dar umas menininhos de dano Tuum Teu crítico Tá vendo que descarada aqui Mais um E tuum do dum 3 k Pouki É na verdade tem que fazer um... Nossa assim Tem que fazer uma macum balada arena Pra ele poder dar dano nesta parte especial 2k no hit, padrão Solto pesado Vamos ver com quebra da armadura 3k, não deu nenhum crítico, 9k É que tá legalzinho, vamos ver aqui com isso Quebra da armadura e o E1 O E1 dele na verdade só não bloqueava Não bloqueava e não esquivava Isso aí, fica defendendo Não vai pegar isso Pegou 3, não dá nada 2k, pouquinha coisa E tem maneiras na verdade De você conseguir um dano bem alto com o Korg Mas é muito trabalho Você tem que fazer um parangolé enorme Pra você poder dar dano com o Korg Mas basicamente é pesado e é 2 Aí eu tô errando Fazer um monte de cagada aí Carregou 3k, não era pra carregar 3k, mas beleza Vamos lá Vamos ver quanto vai dar de dano Ah, vai ser 3%, 15k Olha aí Conseguiu da descarga de empolgação 15k, vou ter que dar o peso agora Senão não vai render Ai, isso Mas é uma Eu adoro soldado Quando a gente precisa que ele faça alguma coisa de útil Ele não faz Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos tentar de novo Quando a gente quer parar Ele não quer dar ajuda pra gente Então vamos lá Aqui no verdade não vai dar pra fazer o Fazer a Makuba pra ele poder dar o dano alto Mas dá pra tentar 11 carguinha 14 15 Tá bom 15 carga Tá Liga parar mais uma vez E Isso é Não deu nenhum crítico, né Mas se desse crítico Podia dar um dano um pouquinho maior Ali ele é o que Uns 20 e poucos carros Com crítico Daria uns 40 Se eu atacar mais ou menos Acho que não chegava Não chegava tanto, mas Daria um dano legal Mas esse aqui era um vídeo só pra Mostrar o rank up pra vocês E Mostrar o herói que eu escolhi Poupar Defensor As minhas opções Na verdade Era o Korg E a magia A princípio Porra que eu não ia Upar R5 R4 tá bom já Tá bom R4 Não preciso usar mais que isso E agora Minha missão Eu não sei se eu vou colocar Na verdade Eu tenho que colocar o terceiro Que vai ser bem provavelmente A magia Das opções que eu tenho aqui É a magia A próxima R5 Daí Depois que eu vou colocar a magia Vai vir primeiro A domino Tá aqui embaixo Depois a domino A medusa Depois a medusa Aí eu vou colocar a domino R5 Se eu tiver recurso até lá Se eu não tiver recurso até lá Eu vou subir Ou blade Ou vácuo R4 E a domino Vai ser minha quarta R5 Bom Meu planejamento é esse Não sei se vai dar certo Mas A domino Vai ser a quarta R5 E a magia É a terceira Mas se eu não upar a magia Pode ser que eu upe antes A domino Mas eu preciso de prestígio Pra poder voltar pro M6 Voltar não Começar o M6 Então é basicamente isso Aí ó Upamos O Korg Um ótimo defensor Hoje em dia ainda é chato Na guerra Se pegar um desavisado Dá uma ou duas mortes Mas tá aí Prestígio alto Imunidade de sangramento Dando-me churuca E um defensor bom Então pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se você já sabe Deixa o like E favorita Não se inscreva Com um novo vídeo Como esse Isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau